Eu salvo a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Honras e drogas, louvor, exaltação, aquilo que vive e rima para sempre. Louva a Deus, pela vida do nosso pastor, Daniel, Paulo. Sua digníssima esponça, a família, pela oportunidade que Deus me consiga nesta noite. De rever alguns companheiros, patatas. Eu aceitei a Jesus no ano de 79, quando o pastor Silvana estava aqui em Teuana de Deus. Ele veio na minha mente e no meu coração. Ele era muito penteiro. Ele ia para os Jardim dos Estados, juntamente com o seu pai, de saudosa Nicóloga, presbítero Mauxites, que é muito que me ajudou. Louva a Deus também, o pastor Silvana. Porque, há uns 35 anos atrás, neste culto todo, eu ouvi uma mensagem, que até hoje, que fala profundamente ao meu coração. Não sei se quem se lembra, mas ele entregou em cantadas de Salomão. A figueira já deu os seus pedidos. A vide, em flor, exala o seu aromar. Levanta a miga minha, formosa minha, e vem. Eu estava sentado ali, lá atrás, um ano de crente. E o Senhor Jesus me tomou ali de uma maneira tremenda, e não levou muitos dias, não fui batizado com o Espírito Santo e com o fogo. Até hoje, ainda falo línguas estranhas. Louva a Deus pelo louco. Meu amigo, irmão Gonçalo, que muito me ajudou na minha caminhada. Imaginem, senhores, que eu disputava um campeonato, já vi do estado de Barcelona. E, nesse dia, tinha um olheiro, um sombendo, que ia ver eu jogar. Mas, eu havia aceitado Jesus, e o Jardim dos Estados, uma congregação humilde. E, peguei a minha chuteira, e saí para o jogo final. Quando, de repente, sofreu a buzina, era quem? O irmão Gonçalo. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele não é pregador, mas ele prega com a vida, e fala também da palavra de Deus. Não, Pera Nilson, vem aqui. Ele foi, eu creio que por Deus, o Zá, entra aqui, se não, eu estou para disputar um campeonato muito, muito profundo aí. Não, mas entra aqui, e depois eu levo o senhor no campo. Quando eu vi, estava perto do Porto Belize. Ele falando de Jesus, e o jogo passou, e até hoje, eu glorifico a Deus, porque ele está aqui, servindo o Senhor. Eu tenho 42 anos, vou fazer agora de pé. Mas, eu confesso aos irmãos, que as minhas pernas ainda tremem, quando eu sumo no púlpito para falar da palavra. Louva a Deus, pelo irmão normal, amigo, companheiro de muitas datas, pastor Antônio Salinas, e os demais companheiros que aqui, estão nesta noite, me perdoe, se eu esqueci o nome de alguém, pastor José Moreno, e os demais companheiros. Até aqui, me ajudou o Senhor. Eu vos convido, para que, abramos nossas Bíblias, Jó, capítulo de número 17, estamos ali no São Bento 5, e, a Santa Ceia lá, ela sempre é aos domingos, mas nós vamos voltar, para o sábado. Conversei com o nosso pastor, bispo de Deus, e, estamos podendo continuar, no sábado, junto com todo o campo, de sua casa. Jó 17, quem achou, diga, Amém. Se você achou, o livro de Jó, capítulo 17, localize o versículo, de número 3. Amém. Assim está escrito, a palavra de Deus. Promete, agora, dar-me, um fiador, para contigo, quem há, que me dê a mão, você pode repetir, a última parte do versículo, no 3, 1, 2, 3, quem há, que me dê a mão, nome a Deus. Queridos irmãos, o livro de Jó, ele está inserido, entre os cinco livros, poéticos, da Bíblia. Jó, o hebraico, significa, que, 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 quer dizer, aquele, que é, voltado, para Deus, ou, aquele, que, volta, para Deus. É interessante, que, a Bíblia, veio, nos informar, que, na época, deste homem, era um homem, poderoso, imagina, os irmãos, que tinha, cinco mil, ovelhas, três mil, camelos, quinhentas, juntas, de boi, quinhentas, jumentas, e, muitos, empregados, portanto, Jó, era, um empresário, poderoso, da época, Jó, abastecia, o mercado, da lã, Jó, abastecia, o mercado, do lacínio, Jó, abastecia, agro, o agro, do negócio, Jó, abastecia, naquela época, portanto, era um grande empresário, porém, mediante, tudo isto, desta riqueza, ele, queitou-se, e dormiu muito rico, mas, acordou pobre, perdeu tudo o que tinha, perdeu sua fazenda, perdeu seus empregados, perdeu seu gado, perdeu os filhos, porém, não perdeu, a confiança, em Deus, e nós encontramos, no texto que eu li, esta pergunta, que muitos de nós, nesta noite, está a fazê-la, quem há, que me lhe amar? Jó significa, voltado para Deus, ele não era, voltado para Deus, somente, quando possuía, riqueza, ele também, era voltado, para Deus, quando estava, pobre, ele não era, voltado para Deus, quando somente, estava alegre, mas, ele era, voltado para Deus, quando estava, triste, Aleluia, Deus fala, com alguém, aqui nesta noite, por isso, que a Bíblia, tem sim, tudo das graças, porque esta, é a vontade, de Deus, mediante, esta situação, é uma oração, é uma oração, irmãos, em meio a lágrimas, gemidos, acusações, e você pode dizer, Jó perdeu tudo, não, quando Deus prova o homem, sempre deixa algo, para que ele se acarde, Jó ficou com apenas, um pedaço de teia, aonde, rasparam as suas pernas, e se alguém, chegasse, penso eu, Jó, ele dormiu, ovelhas, a troco, deste cargo de teia, ele dizia, ele dizia, não, eu prefiro, o cargo de teia, e, sabe a lá, eu imagino, que, em meio, a tudo isto, chegou-se, para Jó, e poderia, eu mesmo, eu imagino, que ele dizia, você sabe, Jó, que eu, tomei toda a sua, terra, as suas ovelhas, o seu cargo, sim, você sabe, também, que eu, tirei todos os seus filhos, eu sei, mas, de repente, Jó, olha para cima, e diz, eu sei, também, que o meu, reto em todo, vive, e por fim, se levantará, sobre a terra, Deus, que eu, Deus, como, bendito, seja, o nome, do Senhor, aleluia, Deus, me trouxe aqui, nesta noite, com uma mensagem, alviçareira, e profética, para você, quem sabe, você está fazendo, nesta oração, quem há, que me dê a mão, e se eu, estivesse na época, de Jó, eu abriria a Bíblia, no capítulo 59, de Isaías, e dizia, Jó, a mão do Senhor, não está encolhida, para que não possa salvar, aleluia, glória, ao nome do Senhor, eu também te digo, nesta noite, a mão do Senhor, não está encolhida, pois eu estou aqui, nesta noite, trazendo esta mensagem, e Ele, vai te ajudar, quem crê, nesta palavra, levante a sua mão, e glorifique ao Senhor, quem há, que me dê a mão, quem há, que me dê a mão, quantas vezes, queridos, estamos, 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 numa situação, como esta, olhamos para o lado, para a direita, e para a esquerda, não há saída, os companheiros, estão ao nosso lado, mas não resolve, é somente Ele, diga, é somente Ele, e está, com as mãos, estendidas, aleluia, glória a Deus, se eu fosse, você glorificar, o nome do Senhor, você é vitorioso, nesta noite, porque você está aqui, daqui a pouco, você vai tomar o pão, e o cálice, e eu quero te dizer, uma coisa, nesta noite, a mão do Senhor, vai te ajudar, aleluia, quando o Jorge, estava orando, irmãos, eu me lembrei, quando o ministério, me mandou, para Itaoca, eu era muito novo, e experiente, eu sou do tempo, pastor Camargo, depois do pastor Luiz, e eu fui para Itaoca, comecei a trabalhar, não tinha prática, um pouco só de teoria, mas não tinha prática, e Deus me ensinou, muita coisa, aleluia, eu vi a mão do Senhor, estendida, aleluia, em muitos momentos, da minha vida, que pensei, que não me ia aguentar, mas eu posso dizer, como Samuel, até que, me ajudou o Senhor, olha para o Senhor, irmão, por favor, com muita gentileza, diga para ele, o Senhor, vai te ajudar, aleluia, relol e, vai, vencer a Deus, vem, vem, Quem há, que me amou, quem há, é a ciência, que estuda, o corpo humano mas eu achei interessante eu não vim falar de anatomia segundo a anatomia o corpo humano ele é dividido em três partes cabeça, tronco e membro e um dos membros que tem mais ossos é a mão é a mão é a mão pois tem a mão tem 27 ossos o nosso corpo tem um total de 206 ossos os ossos do punho se chama carpo os ossos dos dedos se chama neto carpo e nós temos as falanges mas quando eu li esse texto não é essa mão que Jorge estava pedindo é muito comum quando nós estamos passando alguma dificuldade e nós dizemos para alguém preciso de uma mão uma mão amiga quem sabe nesta noite você está nesta situação aleluia mas eu quero te dizer a mão amiga está aqui nesta noite e eu sei que você já está sentindo ele a mão do Senhor não está encolhida os amigos acusando os filhos estavam mortos a fazenda estava aí e tinha ido à ruína mas como disse a princípio o homem que é voltado a Deus a mulher que é voltada a Deus adora a Deus em qualquer circunstância a circunstância não vai alterar o milagre na sua vida se você crer levante a sua mãe e adore a Deus e depois de três meses ali na cidade Itaó hoje Itaó é uma cidade mas há 40 anos atrás imagine como era Itaó pastor está dizendo aqui só sapo né bicho cobra mas aprendi muita coisa aleluia deixa eu falar uma coisa irmão não me leve a mal os companheiros obreiros mas lá nós dirigíamos culto eu começava o culto pastor Crepaldi estava oportunidade para irmão para irmão quando eu olhava no relógio era 8 horas isso quase todos os cultos eu tinha que pregar uma hora quando aqui em Sorocaba no campo principalmente não aqui mas nas igrejas grandes e os igrejos brigando por causa de oportunidade pega um poleto meu irmão vai fazer um culto ali vai ganhar algo para Jesus vai evangelizar ficam brigando por causa de púlpito não Deus te chamou para ganhar almas fica a dica eu tive o prazer de conhecer um teatro vindo de uma cidade no Paraná cujo nome era Daniel Daniel ele tinha dois filhos um menino e uma menina e chegando ali da obra ele começou a contar a situação não tinha mudado ainda para Itaú ainda estava no Paraná uma filha dele nasceu sem as duas rotas do joelho lá no Pernambuco nós chamamos de bolacha tinha mas era um nervo muito mole ela não conseguia andar e então ele trouxe ela para Curitiba e uma junta de médico reuniu-se examinou a criança e olhou para ele e disse seu Daniel eu não conheço isso há 40 anos atrás não conheço ainda nenhum médico que possa fazer a sua filha andar quando o Daniel era um município tirou o bonezinho da cabeça e disse doutor doutores mas eu conheço um que vai trazer a minha filha andar e dentro de 30 dias eu vou chegar aqui com ela andando vamos colocar nossa terra em a santa e quando ele percebeu ele disse pastor o velanilço quando eu percebi já tinha falado e você sabia que a palavra do crente tem poder Deus porque a glória é Deus amigo eu vou repetir a palavra do crente tem poder ele disse pastor eu falei dentro de 30 dias eu não tinha experiência mas ela tirava um pouco para buscar Deus em oração vamos orar as igrejas que nós passavam nós orávamos eu estou contando esse timbre aqui irmão não contei em lugar e começamos a orar irmão Daniel chorava passou um dia dois dias uma semana duas semanas três semanas primeiro dia e nós orando e jejuando irmão Daniel preocupado porque a palavra do crente tem poder quando você diz que não vai dar certo pode ter certeza que o diabo vai no carro quando está certo mas quando você diz tudo posso naquele que me fortalece um diabo que sai da frente porque você vai passar por cima com o rolo que o peixou tem alguém aí? vocês estão aí? eu posso vocês eu estava em glória a Deus nesse momento porque Jesus está operando aqui enquanto eu estou pregando ele está operando meus queridos quando foi o 29º dia faltava um dia a tarde quando Daniel estava na roça capindo com a sua eixada o seu filho quando foi mais ou menos as três horas da tarde ele ouviu e ele sentiu um vento diferente aquele vento bateu no milharal que derrubava o milhar voltava e o vento soprava ele ouviu glória aí e ele ouviu e ele ouviu dignamente porque Deus fala aqui Deus fala aqui e aqui vai para casa porque eu tenho uma grande obra para reanzar ele chegou e disse meu filho você falou alguma coisa? não meu pai não falei nada ele voltou novamente começou a chorar enxugar as lágrimas chorando Deus estava começando a mover as águas Deus está movendo as águas aí quando você sair daqui nesta noite a vitória já está lá na tua casa a porta já se abriu o milhar já aconteceu se você crer agora que a mão é glorificada o Senhor ele vai caramba vai chegar e andar na base ele continua trabalhando passado mais alguns instantes novamente aquele vento e a mesma voz Daniel vai para casa porque eu tenho uma grande obra para casa ele não aguentou quando Deus fala quando Deus fala a gente não entra aleluia a gente vai na fé porque é Deus que está falando Deus está falando com você nesta noite ele vai estender a sua mão para você nesta noite irmãozinho desceu a lomba na família lomba chorando chorando e glorificando a Deus chorando misturado com lágrima porque quando Deus faz a irmã de paz perfeita quando ele chega em casa não tinha piso era chão batido eu ajudei muito fazer aquelas casas de barro sabe lá em Itaoca não tinha piso quando ele abre a porta estava a menininha sentada toda suja de barro ela olhou para ele disse papai Jesus mandou o Senhor aqui orar por mim para ele me curar ele disse minha filha você crê minha filha não crê papai foi Jesus que mandou e quando Jesus manda o diabo tem que sair da fé irmão Jesus já está ordenando a vitória lá na família lá no meu mar lá no que ele crê levanta sua mão e adore esta ceia vai ser diferente o milagre vai acontecer hoje eu estou sentindo ele então chamou a esposa o filho pegaram as mãos e a menina no meio do círculo da oração porque círculo da oração não é círculo de murmuração círculo da oração não é círculo de conversação de murmuração e outras coisas mas círculo da oração é aonde nós ligamos o nosso pensamento com Deus e eles começaram a orar começaram a orar oraram 10 minutos 20 minutos meia hora sem desgudar a mão do outro quando de repente eles escutaram um barulho na cozinha correndo para lá e para cá sabe quem era? a menina Jesus tinha curado aquela menina levanta a sua mão e a glória do Senhor quem há que me dê a mão? quem há que me dê a mão? você está chorando aqui nesta noite você está gemendo a luta está grande a luta está terrena mas Jesus estenderá a mão para você nesta noite olha para o seu vizinho aí por favor diga Jesus vai estender a mão Jesus vai estender a mão que eu possa chamá-lo para ser o vencedor eu vou adorar um pouquinho para a chave na cozinha e calhar aleluia quando o tempo você não fala mais do que o estranho quando o tempo você não adora mais a Deus hoje é o dia hoje é o curto propício para você agradecer a Deus Jesus me salvou Jesus virou lá no mundo e me colocou deixou para os filestriais vale a glória a Deus para Jesus e quero que você torce nesta noite eu já vou encerrar capítulo 14 Mateus não vamos ver pois vai tomar muito tempo Jesus diz pede a multidão e vai para o monte orar e a Bíblia diz que o discípulo entrará no parque para atravessar para o outro lado mas a quarta vigília da noite o dia em Israel ele é repartido ele é repartido em hora primeira segunda, terceira e nona a noite é a primeira vigília segunda, terceira vigília e a quarta vigília a primeira vigília vai das seis às nove a segunda vigília vai das nove à meia-noite a terceira vigília vai das meia-noite às três e a quarta vigília vai das três às seis pois é exatamente quando o mar estava agitado o barco ia de um lado para o outro Jesus desce do monte e vem caminhando sobre as águas Moisés precisou de um cajado Deus disse toca no mar e o mar se abriu paredes de um lado paredes do outro você já viu paredes de água só Deus pode fazer isto Elias precisou dobrar a carga e jogar e o cordão se abriu mas Jesus não precisou de cajado e nem de capa porque ele é o criador e Jesus vem andando sobre as águas Jesus está andando sobre as tuas dificuldades esta noite e virá o teu encontro se você quer ir levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor levanta a sua mão e adore a Deus por um momento adore a Deus por um momento adore a Deus por um momento o milagre vai acontecer o milagre vai acontecer e ele vai estender a sua mão sobre a tua vida que Deus abençoe eu não vou tomar mais tempo quem sabe uma outra oportunidade tem muitos testemunhos verídicos que aconteceu na minha vida não sabe que eu orei até por carinha não sei se eu já contei isso mas que rapidamente a irmã do circo da nação chegou e disse pastor precisa ir lá na minha fazenda era muita terra eu não preciso que o senhor olhe pelos frangos pelas galinhas pelos pirus pelos patos eu digo meu Deus do céu eu olhei por pessoas eu olhei por frango aí Deus falou vá porque quando Deus manda tem que ir e eu cheguei lá irmãos abri a bíblia li aquela passagem lá em Gózio quando a praga caia lá no Egito mas o povo que estava em Gózio vivia na paz nada de praga chegava sobre a sua perna e orei bem rapidamente para encerrar quando eu terminei a oração passou uma semana o irmão chegou na igreja pediu oportunidade para dar um testemunho ele disse pastor graças a Deus quando se orou a criançada fazia até um cemitério quando eu cheguei lá estava cheio de cruz frango pato aí eu chamei a criação lá joguei milho tinha mais de três anos aí a irmã disse pastor faça um galinheiro aí viu porque toda semana vai vir o frango não morreu mais frango irmãos eu comia mistura todo dia toda semana Deus cuidou de mim eu cheguei ficar dormindo assim como o pastor Daniel hoje eu estou mais magro mas a glória é para o Senhor eu quero te dizer nesta noite todo o pão e o cálice nesta noite e o milagre vai acontecer Deus abençoe vamos ficar de pé vamos orar o pastor também determinando o coronavírus ele baixou ele cantando vai orando a Deus o milagre está acontecendo aleluia glória a Deus o milagre está acontecendo peça os seus olhos Senhor amado nosso Deus e nosso Pai te agradecemos ó Pai pela oportunidade pela palavra pelos louvores ó Deus eterno eu creio que o Senhor está aqui nesta noite para estender a sua mão sobre a tua igreja sobre a tua noiva Pai é o que nós pedimos em nome de Jesus Amém amém